Eu não falei que ia ter volta, o picadeiro pega fogo e da jaula sai faísca Os carros tomba-tomba, pipoca samba-samba, cago um sim pra ela no tiro, de sua roça milhão Minha vida hoje tá de Zerlândia, os kamikaze tá caçando, os passarinhos tá voando Eu sigo curtindo longa, doando as dança e a rua, a rua é meu parque Eu já sonhei com a Disneylândia, com a casa do terror, descer a russa a milhão Dá pra ela amassando amor, a gente cresce, tudo muda, eu conheci a rua E vi que os kamikaze balançam em cada curva, no parque da minha Disney Os carros tomba-tomba, espetacular, dou gargalhado e dou uma zonça Acrobata, globo da morte, no picadeiro o homem embala A plateia aplaude de pé e o palhaço dá risada Carrossel era uma roda onde eu dava uma bola Depois saia de bate-bate na minha Disney ilusória Fumaça pro céu, eu e meu cartel, no parque o dia inteiro, contando os papel Que pena que meus sonhos hoje não são mais o mesmo Hoje a rua é meu parque, minha carreta, meu brinquedo Que pena que meus sonhos hoje não são mais o mesmo Hoje a rua é meu parque, minha carreta, meu brinquedo Tomba-tomba, samba-samba O palhaço não quer mais meter pra canada Tá de bate-bate ao palão, desce a russa, milhão Dá pra ela amassando a mão nesse parte de diversão Carrossel é uma roda onde eu dou uma bola Roda, agitante, gira e eu sigo curtindo lombra Pipoca, algodão doce, é bingo no meu cacete Desco um beijinho pra ela e trago um urso no tiro A roleta macabra sorteou o teu número Bilhete premiado, recompensa só no profundo A roleta russa tinha oito no tambor Foi nessa que tu se for no parque do terror Sua sorte foi lançada, sonhos por água abaixo O carro, o céu quebrou, desmoronou teu palco Na roda gigante da vida, samba, samba, samba Enquanto teu mundo gira eu sigo curtindo lombra Chapéu mexicano, chapéu de boy é marreta No parque jogo argolas, apostas, ficha na mesa Pesco um beijinho pra ela, trago um ursinho tio Pipoca, algodão doce, é bingo no meu cassino Balança, kamikaze, desce a russa milhão E torna mais perfeito o meu parque de diversão Balança, kamikaze, bate, bate o palão E torna mais perfeito o meu parque de diversão Dumba, tumba, samba, samba O palhaço não quer mais meter faca na garganta Debaixo o palão, desce a russa milhão Dá pra ela amassando a mão nesse parque de diversão Carrossel é uma roda, onde eu dou uma bola Roda gigante, gira e eu sigo curtindo lombra Pipoca, algodão doce, é bingo no meu cassino Pesco um beijinho pra ela e trago um ursinho tio Pau!